Fala galera, adivinha onde eu estou? Óbvio, dentro de uma montana, isso aí todo mundo já sabe né, mas galera, conseguimos achar a montana que faltava, quer dizer, ainda falta uma, falta RS, mas essa montana que eu estou é a montana LS, na verdade, LS é como a gente está acostumado a chamar né, mas a montana de entrada normalmente ela vem só como 1.2 turbo, ela não tem a nomenclatura LS. Cara, que difícil achar esse carro, muito difícil achar esse carro, eu só vi um vídeo na internet desse carro e agora estou dentro dela para mostrar para vocês, ai não tem regulagem de altura, já ia levantar um pouco o volante, já reparei que não tem a regulagem de altura. E eu vou começar pela parte de dentro do carro, porque eu já começo gritando né, e está cedo, a loja está vazia né, se eu começar a falar assim gritando, o povo lá chama muita atenção né. Bom, chave, chave canivete, ok, bem legal ó, bonita a chave né, bem da hora né, com abertura e fechamento do veículo. Temos aqui farol automático já na versão de entrada, olha que topzé, olha que topzera, versão de entrada já com farol automático, a gente tem acabamento aqui ó, em prata. Na verdade o carro a gente já mostrou, ela é igual uma LT, com algumas diferenças. Eu sempre curti o câmbio manual, tá, como eu mostrei para vocês, porém galera, o que que acontece? É, o que que, o que que, a única coisa que esse carro não tem, que na LT ela vem, que é o que faria eu comprar o modelo LT, é, seria isso aqui ó. Regulagem do retrovisor manual, a LT ele já vem com regulagem do retrovisor elétrico tá, aqui na LS ela é manual, porém eu acho esse acabamento escurecido mais bonito que a LT, que a LT é cinza, às vezes vocês lembram, é cinza ó, inclusive até o banco eu acho mais bonito ó, essa coloração de banco em tecido aqui, eu acho muito mais bonito do que a LT. Mas a única coisa que faria era isso, até porque para eu trocar isso, vamos supor que eu comprasse essa para trocar isso aqui para botar um elétrico, eu acho que ficaria muito caro, não compensaria, compensaria mais pular direto para a LT. Mas eu achei a coloração do acabamento muito bonito, muito legal. Aqui a gente tem um volante padrão, né, ele já vem com farol automático, isso é legal, parte ali do menu para você mexer no computador de bordo, deixa eu ver se eu consigo ligar ela aqui, ligar não né, que a gente está no salão a gente não vai ligar, pelo menos o painel ali, provavelmente deve estar bloqueado. Verificação Ó Ó, ai Jesus, que susto, opa, que susto galera, nível baixo de combustível, quando está nível baixo de combustível a gente não consegue mexer em muita coisa. A gente tem aqui a parte do contagiro, velocímetro do lado direito ali, cara o volante é legal, para uma versão de entrada achei muito bonito o volante, bem da hora. É diferente, porque de outras versões tem detalhes aqui em prata, black piano, enfim, mas eu achei muito da hora. Ah, e faltou também a regulagem de altura, como eu vi no começo, peraí, será que não tem, eu não estou sabendo onde é? Não, não tem mesmo não, não tem a regulagem de altura. Aí quando não tem a regulagem de altura, a gente tem que mexer no banco, porque o banco ele tem regulagem de altura, então você abaixa o banco para poder meio que padronizar aqui a altura do volante. A multimídia mesmo, a gente tem multimídia, não temos rádio, então é multimídia também, eu achei bem legal, ó, isso ó, com rádio, telefonia, wi-fi, configurações, Apple CarPlay, saída do ar-condicionado. Temos aqui o ar-condicionado manual, não é digital como na versão Premiere. Aqui a gente tem uma USB do tipo C e uma do tipo A, ó, então já tem USB também. Não temos carregador por indução, ok, mas temos um porta celular ali, câmbio manual de 6 velocidades, porta objetos aqui, ah, outra coisa que não tem, eu acho que a LT também não tem, galera, ela também não tem não. É o apoio de braço, por se tratar de um câmbio manual, né, então ele não vai ter o apoio de braço aqui, vamos ter dois porta copos, um porta celular aqui, porta objetos aqui, porta moedas, chaves, enfim. E um outro porta copos aqui atrás, para os passageiros de trás, mais um apoio para celular aqui, beleza? Aqui eu acho que poderia ter umas USB, né, pessoal de trás, não sei o que tem lá atrás, tem que ver lá atrás, deve ser lá atrás que é USB. Mas poderia ter aqui em cima também, né, então essa versão eu achei muito da hora, ó, aqui a gente tem a parte, é, é, o porta luvas, não temos a alça de teta, mas a gente tem as entradas ali, acredito que dê para colocar. Temos aqui também a parte do porta documento, espelho, aqui a gente tem o Monstar também nessa versão, temos iluminação alógena aqui, ó, aqui um porta cartão com espelhinho também, aqui é normal, não é fotocrômico, tá? E eu achei bem, agora tem até essa saída aqui para os twitters também, caso precise, ó. Pô, achei muito legal essa versão, eu queria muito ver essa versão, galera. Ah, vidro de um toque para todas as portas, ó, como a gente pode ver aqui, maçaneta cromada. Cara, o banco é confortável demais, cara, que carro legal, mano, eu pareço finto no lixo quando eu entro na Montana, mano. Montana, Montana, para mim, é a picapezeira, né, desse porte de estrada, Montana, Saveiro, esses carros assim, é, Duster Auroc, eu nem sei se ainda existe Duster Auroc, acho que é Auroc agora o nome, mas a Montana, para mim, eu fico muito feliz quando eu entro nela, pô, eu fico felizassos. E do jeito que está aqui, essa configuração, para mim, é a melhor que tem, é a melhor que tem, é a de entrada, como eu falei, só não curti muito o negócio da retrovisão, mas a gente se acostuma, galera, isso aí com o tempo, se acostuma. Então, eu não sei, ou eu pegaria essa, né, ou eu pegaria a LT, porém, ia ter que mandar trocar a forração cinza, né, que a gente teria aqui. Aí, eu não sei, acho que deve ter alguma LT ali, a gente faz um comparativo depois. E agora a gente vai mostrar a parte de fora, o que ele vê em detalhes da parte de fora, deixa eu desligar o carro aqui, para a gente dar uma olhada lá na parte de fora, e eu vou mostrar a parte de trás também para vocês, né. Bom, vamos sair aqui agora, vai. Bom, galera, aqui, já adiantando, preço sugerido, R$120.640. Olha como é que faz eco quando a gente está fora do carro, né. Então, vou falar um pouco mais baixo, para, enfim, para não atrapalhar ninguém. R$23.24, então a gente já tem o modelo R$23.24 já. Maçaneta na cor preta, isso eu achei legal também, eu gosto muito das maçanetas diferenciadas na cor preta, ok. Ele, então, se for prata, se for outra cor, fica mais bonito ainda. Se for preta, então, você nem repara na maçaneta. Aqui, tudo preto fosco também, achei mais bonito do que pintado na cor da carroceria, achei bem legal, preto fosco. A gente tem o repetidor de seta na lateral aqui também. As rodas aqui é em calota, tá, isso aqui é calota, num cinza escurecido. Então, a gente tem aqui, deixa eu ver a numeração, R$215,60, aro 16 ou 15, galera? Peraí, acho que aqui é aro 16. Então, a gente tem aqui, um R$250,60, aro 16 polegadas, né? Vamos mostrar logo a frente dela aqui. Ah, ela não tem o rack de teto também, tá? Ela não tem esse rack de teto. Deixa eu ver essa aqui, o que que é? Essa aqui é uma LTZ, né? Já é bem acima da outra. Aquilo ali é uma Premier, a gente não tem a LT aqui. Mas, vamos mostrar aqui a frente, ó. A frente, a gente tem o farol halógeno, né? Na parte de baixo ali, então tem o farol alto e o farol baixo aqui. Temos a seta também halógeno, né? Temos a assinatura em LED aqui também, tá, galera? Eu não sei se é DRL ou se é uma assinatura. Eu não posso ligar o carro, mas aqui acende, beleza? Detalhes encromados na frente. A frente aqui é toda pretona, também achei bem legal, né? Na verdade, eu gosto de duas opções desse carro. Ou assim, do jeito que ela tá toda pretona, ou com aquele prata fumê ali, tá vendo? Assim, cromadão, assim, chama mais atenção. Mas achei bem legal, assim, a frente toda preta, ó. E ela não vem com farol de neblina, como nenhuma outra versão também não vem, tá? Isso aí você consegue colocar como opcional. E olha que doideira, olha que louco a picape. Ficou bem legal, né? Vamos mostrar a parte de trás agora pra ver a mudança. Aqui na parte de trás, ó, não mudou nada, né? A caçamba tem a mesma configuração das outras. Aqui a lanterna também não muda nada. Tá aí a mesma lanterna, lanterna alógena também aqui, com seta, ré. Temos aqui também esse detalhe em black piano na parte de trás. Normalmente eu esperava que isso aqui fosse preto fosco também, mas não colocaram aí como black piano também. Nomenclatura turbo, viu que ele não vem como LS, ele vem só como turbo. 1.2 turbo. Montana, ó. Luz de placa ali embaixo também, ó. A caçamba também tem o mesmo sistema, ó, de abertura. Tá vendo? Tem um contra-mola ali pra poder descer suave. Então, eu adorei essa versão, né? Foi difícil de achar esse modelo. Nenhum lugar tinha ela e chegou aqui a vermelha pra gente poder mostrar. Vamos ver a parte de trás aqui, antes de abrir a porta. Temos aqui algumas informações. Deixa eu ver se tem uma informação de motorização. Não tem. Seis airbags e tal, papapá. Isofix. Eu queria a parte de motorização, mas é a mesma das outras, tá? 1.2 turbo de 133 cavalos no etanol e, se não me engano, 131 na gasolina. Bom, na parte de trás a gente tem apoio de cabeça para os três ocupantes, cinto de segurança para os três ocupantes com Isofix. Banco em tecido. Aqui, galera, foi o que eu falei pra vocês. A gente não tem nenhuma... Ah, temos sim. Temos uma 12 volts aqui. Mas a gente não tem USB. Mas dá pra colocar. Aqui fica a posição da USB. A gente tem porta-revista na parte de trás aqui também. E, basicamente, é isso. Banco em tecido, os seis airbags ali. Aqui não temos nenhum porta-objetos na porta traseira. Mas é isso aí. Gostei bastante aqui do... Da Montana. Pô, muito legal, cara. Tava muito ansioso pra fazer esse carro. Eu, assim, eu sou... Sou suspeito de falar que eu gosto muito da Montana. É a picape hoje favorita, né? Uma das picapes, né? Agora tem o lançamento da RAM. Mas aí é já um outro nível de picape. Mas das compactas é a picape que eu mais gosto. O melhor custo-benefício é essa aqui. E eu tava ansioso pra poder fazer a filmagem dessa versão de entrada. E aí, o que vocês acharam da picape? Gostaram, não gostaram? Prefere partir logo pra LT, né? Eu achei muito legal. Achei muito da hora. E vou entrar aqui pra finalizar o vídeo. A gente tem detalhezinho black piano aqui também, ó. Eu colocaria black piano aqui também. Aqui e aqui também. Pintaria de black piano. Bom, galera. Vocês viram que lá do lado de fora a gente fala um pouco mais manso. Porque eu tô sozinho aqui na loja. Aí você começa... Ah, tô querendo. Vou mostrar minha emoção. Aí pronto. Aí todo mundo fica me olhando. Mas é difícil contar a emoção quando a gente tá na picapezinha da Montana, mano. Eu gosto demais de ficar aqui dentro desse carro olhando. Ah, tem iluminação lá em cima também, ó. Pro passageiro de trás. Então, contei... A emoção é osso, né? Eu gosto muito. Então, aqui dentro do carro com tudo fechado a gente fala. A gente brinca. A gente zoa. A gente grita. E é isso aí. Bom, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Curte. Compartilha. E, mano, é demais. É muito da hora. Qualquer coisa. E você esteja interessado nessa picape. Ela está aqui presente na Chevrolet Lider. Seja em Campo Grande. Ou seja aqui na Barra da Tijuca. No Recreio. A gente tá no Recreio. Bairro do Recreio. Ou no Bairro do Recreio. Vem aqui. Vem conhecer a picapezinha de perto. A gente tem limitador de velocidade também, galera. Limitador de velocidade. Controle de cruzeiro. Ó. Até pra uma picape manual a gente também tem. A parte de configurações aqui do som também. E é isso aí. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau. Tchau.